Eu só quero tocar Eu só quero tocar Uau, dá pra aprender a tocar violão em apenas 5 minutos? É mais do que o suficiente, mesmo que você não saiba nada, dá pra você aprender a tocar. Só que você vai precisar confiar, você vai precisar acreditar, não em mim. Você vai precisar acreditar em você. Se você tiver fé, Deus vai te abençoar e você vai tocar agora uma música. Então, topa o desafio, esqueça o mundo lá fora, é o seu momento. E as pessoas nem vão acreditar que você vai estar tocando uma música assim, tão rápido, com um acorde. Você vai tocar uma música com uma, alguns falam nota, uma nota, mas é um acorde. Não importa, você não vai precisar saber teoria pra tocar violão, pra tocar agora. Pega o violãozinho, coloca no colo. Não tá com violão aí no colo? Então, pausa e aproveita e já dá um like, se inscreva. Então, eu preciso que você tenha confiança. Bata no peito assim 3 vezes, toca o desafio, vai. Fala assim, ó. Eu já posso tocar. Pode falar. Eu já posso tocar. Isso. Fala. Eu já posso tocar. Bate 3 vezes no peito. É esse batido que você vai precisar pra tocar a música, ó. Você vai bater agora no violão, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Conseguiu? Então, vamos fazer 1, 2, 3 diferente agora. Pega as unhas, essas unhas aqui, essa parte da unha, ó. Você vai bater na corda do violão, ó. 1, 2. E o 3 você vai bater assim, com a mão aberta, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É muito mais fácil fazer do que explicar. Olha só. Qualquer criança faz isso. Você vai tirar de letra. Olha o batido, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, eu vou te mostrar como fazer o acorde. Alguns falam nota. Não importa. Não precisa de teoria. É muito fácil. Dedinho número 1, na primeira casa do violão. Na segunda corda, de baixo para cima. Beleza? Muito fácil. Agora, vamos colocar esse dedo aqui, ó. O dedo número 2, na quarta corda, de baixo para cima, na segunda casa. Ok? Colocou? Agora, é muito fácil. O dedo 3, também na segunda casa, na terceira corda, de baixo para cima. É logo abaixo do dedo médio. O dedo anelar vai ficar na segunda casa, na terceira corda. Olha o desenho, mesmo sem saber teoria nenhuma. É só isso que você vai precisar fazer. Olha que acorde bonito. Olha que som gostoso. E a música só tem isso aqui, ó. Você não vai precisar mudar de posição. É só bater três vezes para baixo com esse batido que eu te passei agora, ó. 1, 2, 3. Pego meu violão, coloco no colo e vou tocar. Pego meu violão, coloco no colo e vou tocar. Eu só quero tocar. Já consigo tocar. Pego meu violão, coloco no colo e vou tocar. Já consigo tocar. Pego meu violão, coloco no colo e vou tocar. Pego meu violão, coloco no colo e vou tocar. Pego da sua família e o seu ministério.